Vamos dando continuidade aqui a nossa programação, mas antes deixa eu lembrar vocês que estão chegando aqui no canal agora e já faz o que? Já deixa o seu joinha, curte aí a nossa live, se inscreve no canal, é um botãozinho que tem aqui embaixo, aqui na parte de baixo, vermelho com nome inscreva-se, então se está vermelho é porque você não é inscrito, então clica nele e automaticamente você vai se inscrever, não vai chegar boleto, não vai chegar conta nenhuma, é gratuito você se inscrever e ter vários conteúdos maravilhosos através desse canal, do canal Arte Agora, né? E lógico, né gente, é muito importante que vocês possam compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, né? Então compartilha aí através do seu Facebook, do seu Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Dando continuidade a nossa programação, vamos ter a palestra da professora Maria Aparecida Vieira de Melo sobre o centenário de Paulo Freire, personalidade homenageada pela Fripo 2021. Eu quero dizer que estou aqui para receber com muita alegria a professora Maria Aparecida, ela vai brilhantar bastante o nosso encontro. Professora Maria Aparecida, eu quero inicialmente dar as boas-vindas da Fripo, a sua presença, eu quero agradecer bastante a sua palestra sobre o nosso homenageado, pedir autorização especialista ao nosso Capitão Jack, que é quem manda no programa, quem manda na Fripo é o Capitão Jack, esse rapaz cabeloso bonito que está aqui ao meu lado, que vem animando, vem coordenando o trabalho da festa desde logo cedo. E aí, professor, eu queria agradecer, pioradamente, a sua disposição de apresentar essa palestra tão importante para a gente. O professor Paulo Freire é uma personalidade que honra todos os brasileiros. E nesse momento que se comemora o centenário dele, ele percebe que alguns núcleos maus brasileiros, ou de pessoas que não conhecem bem a história do Brasil, ficam de alguma forma tentando compuscar a imagem do professor Marco Freire, do Paulo Freire. E por conta disso, a Fripo que já ia, já tinha decidido homenageá-la há mais tempo, nós ficamos com um encargo maior de honrar a memória do professor Paulo Freire e dizer que ele talvez tenha sido um dos maiores brasileiros que já tivemos na nossa história. E aí eu fico muito feliz e peço permissão à senhora para me retirar, para ouvir a sua palestra em outra posição. E aí eu vou me retirar, deixando a palavra para a senhora. Muito obrigado, bem-vinda e conte com os nossos aplausos. Até logo. Ok, obrigada. Obrigada, inicialmente, né? Boa noite a todas, todos e todes. É com muita alegria e satisfação que me encontro neste evento para falar sobre a importância de estarmos aqui dialogando, né? Neste acontecimento que é a Fripo 2021, onde hoje estamos homenageando Paulo Freire, né? Então, falar do centenário de Paulo Freire, eu gostaria de rememorar que neste ano nós realizamos, enquanto coletivo do Centro Paulo Freire, estudos e pesquisas, várias ações. Dentre elas, nós gostaríamos de ressaltar os 15 precolóquios que nós realizamos no estado, na região nordeste como um todo. E aí nós realizamos também uma série de lives fazendo jus às datas comemorativas intituladas pelas veredas de Paulo Freire. E também nós realizamos e colaboramos, assim como estamos aqui agora, com várias palestras, vários momentos, onde nos fizemos presentes para abordar e fazer o devido registro do legado de Paulo Freire. Bom, gente, mas eu preparei, né, neste exato momento a nossa fala sobre Paulo Freire e nós vamos, eu gostaria de perguntar a vocês, né, vocês podem aí participar no chat e tentar nos responder, né, de quem e do que nós iremos falar. Bom, comunicação, inicialmente já mencionei, nós estaremos fazendo jus à homenagem a Paulo Freire, falando do seu centenário. Então, inicialmente iremos discorrer sobre três enunciados, quais são? Paulo Freire, criatividade e arte, certo? Mas para adentrarmos a posteriori a esses outros dois enunciados, inicialmente nós iremos nos debruçar, não de forma aprofundada, porque o tempo não nos permite, né, mas quem foi e é Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire, embora ele tenha falecido em 1997, ele permanece vivo entre nós, né, porque ele está vivificado nos seus escritos que não são tão atuais, né? O pensamento de Paulo Freire registrado em suas obras literárias, em seus livros, nos menciona a importância de estarmos num processo de permanente formação e, sobretudo, de permanente movimento artístico, cultural, epistemológico, filosófico, poético, literário, enfim, fazendo jus à complexidade da simplicidade da arte. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de mencionar para nós que Paulo Freire, ele foi um grande educador e permanece sendo este grande educador porque ele nos é, sobretudo, presente enquanto nosso patrônio da educação. Como todos vocês sabem, acredito que todos vocês sabem, né, que Paulo Freire, ele é recifista, ele é natural de Recife, né? E aí o seu processo formativo deu-se na faculdade de Direito e, a partir daí, ele escolhe, né, é advogar o direito da educação para todos e revoluciona a sua prática pedagógica a partir do processo formativo onde ele vislumbra e perspectiva a praxis, né, que é a indissociabilidade entre a teoria e a prática na lógica dos círculos de cultura. Então, com a prática cultural dos círculos de cultura, onde ele trabalhava, né, a partir do universo vocabular, faz com que a educação tenha todo um sentido e significado diferenciado para que as pessoas pudessem, assim, se apropriar da codificação e da decodificação das palavras. Portanto, o processo da aquisição da leitura não era tão somente a aprendizagem da leitura e da escrita por elas mesmas, mas sim um processo formativo, crítico, político e pedagógico. E daí, nós vamos compreender que, a partir de 2012, Paulo Freire é, torna-se, né, o nosso patrônio da educação. E em meados de 2016, 2017 e, consequentemente, né, simultaneamente, nós vamos ter aí os ataques a prática pedagógica de Paulo Freire. Então, os ataques e o negacionismo à prática pedagógica criadora, inovadora, transformadora, libertadora dos sujeitos, favoreceu para que ele fosse alvo de ataques e de negação, sobretudo quando nós temos aí uma perspectiva de negar, né, a prática da inclusão social, de um currículo justo socialmente, para que todas as pessoas possam ter o uso fruto do direito, e, sobretudo, a educação. Desde 1988, pela Constituição Federal, nós temos aí a legalidade dos direitos humanos, mas que, infelizmente, não são todas as pessoas e não é à toa que nós temos aí um alto índice de pessoas analfabetas. E Paulo Freire, ele é atacado por quê? Porque, justamente, em todo o seu legado, ele propunha uma educação emancipatória, uma educação libertadora e transformadora da realidade dos sujeitos cognocentes e não meramente dos sujeitos objetos, né, como na prática da opressão os sujeitos foram e são tratados. Então, Paulo Freire revolucionou o processo de ensino e aprendizagem, porque ele compreendia que a palavra, né, do mundo, a leitura da palavra, ela precede a leitura do mundo. E para nós fazermos jus a todo, nos contrapor, melhor dizendo, a todo o processo de negação, de anulação e de ataque ao ideário do pensamento de Paulo Freire, nós estamos aqui vivenciando o centenário. São cem anos que, se Paulo Freire estivesse vivo fisicamente, estaria fazendo. Então, são cem anos de atuação, de uma educação que visa a emancipação e a transformação das pessoas. Daí, eu gostaria de dizer, nas próprias palavras de Paulo Freire, o seguinte, abre aspas, se a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, minha gente, vejam só, qual é a curiosidade que move vocês? Qual que é a curiosidade que traz vocês até a gente, agora, neste momento presente? Vocês que estão nos acompanhando, qual que é a curiosidade, né? Esse evento que a FLIPO está proporcionando tem uma poética, um conjunto de arte, do desdobramento, dos deslocamentos dos campos enunciativos que estão justapostos à arte em si. E aí, eu pergunto, qual que é a curiosidade que te move para você estar aqui conosco, em pleno sábado, acompanhando este evento, né? E aí, nós vamos compreender que a curiosidade, ela é a chave de leitura e de abertura para o campo da criatividade. Nós só criamos porque somos curiosos, e aqui eu deixo um recadozinho, não matem a curiosidade de vocês, né? Que nós possamos vivenciar cotidianamente a epistemologia da curiosidade, pois é ela que nos proporciona o processo da criatividade. E a criatividade nos insere no movimento perene de criação e criação, e recriação de inovação. Também nós vamos fazer jus ao processo da criatividade, a vivacidade, da curiosidade que nos move, que nos movimenta a fazer sempre mais e a fazer diferente. Daí, eu gostaria de mencionar, nas próprias palavras do nosso mestre Paulo Freire, o seguinte, não haveria criatividade sem a curiosidade. Então, percebam a indissociabilidade entre a criatividade e a curiosidade, que nos move e que nos põe pacientemente e impacientes diante do mundo, que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Daí que Paulo Freire nos chama a responsabilidade, nos chama a atuação, porque nós, com a nossa movimentação, com o nosso posicionamento no mundo, ele faz com que nós possamos nos mover de forma pacientemente e impaciente, para que a gente possa dar ao mundo algo que é nosso. E aí, qual é a marca que você deixa para o mundo? Qual é a marca que você registra de si para as pessoas que estão ao teu entorno? Qual é a tua obra? O Sérgio Cortella tem uma obra linda, maravilhosa, que é justamente intitulada esta. Qual é a tua obra? E aí eu te pergunto, parafraseando o Sérgio Cortella, qual que é a sua obra? Certo? Então, vamos adentrar agora a um fragmento muito caro e preciso aqui de Paulo Freire, que está posto na obra Pedagogia da Esperança, um depoimento de um amigo chamado Flávio Cercô, aliás, Cláudio Cercô, onde ele retrata uma situação que o filho dele, Flávio, vivenciou. E aí ele diz o seguinte, Um dia, tristônio e ferido, Flávio lhe disse que a professora havia rasgado um desenho seu, vivendo a liberdade que ele aprendia em casa cada vez mais a usar, Respeitando-se num clima de respeito e afeto, em que sua curiosidade não era interditada. Cuidado pais, mães, parentes ou responsáveis e adultos que tendem a interditar a curiosidade da criança. Cuidado, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, Sua curiosidade não era interditada em que sua criatividade tinha condições de exprimir-se. Ele não podia compreender o gesto para ele, e não só para ele, ofensivo de sua professora, rasgando, rasgando um desenho seu. Era como se a professora tivesse rasgado um pedaço dele mesmo. No fundo, seu desenho era uma criação que merecia tanto respeito quanto um texto ou um poema que tivesse escrito. E aí Paulo Freire nos traz esse fragmento do Cláudio Cercô, que é um amigo seu, onde um amigo, o Cláudio Cercô, está contando o que a professora fez com o desenho do seu filho, o Flávio. E aí nós que atuamos no campo da educação, que atuamos no campo da criação artística, não podemos rejeitar, abandonar os nossos rascunhos. Nós precisamos valorizar os rascunhos. E o que acontece aqui com esse fragmento em Pedagogia da Esperança, é que Paulo Freire está denunciando uma prática bancária da professora, onde ela interdita a potencialidade criadora e criativa do estudante Flávio, que é a arte do desenho. Então, se eu peço um desenho, eu não devo dar um protótipo, um modelo, para ser reinventado ou para ser meramente copiado. É preciso deixar fluir, é preciso deixar com que a criatividade das pessoas possam ser impressas e imprimidas num papel, diante das suas potencialidades e também de suas limitações. E aí, gente, quando nós adentramos ao campo da arte, é muito importante o que está posto pelo próprio professor Paulo Freire. No escrito Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, Paulo Freire nos chama a atenção para a importância fundamental do uso das imagens, sejam elas desenhos, fotografias, chargem. O universo visual é um modus operandi, é uma ferramenta pedagógica que viabiliza e que potencializa o processo de interpretação, de criação, de curiosidade, de exploração. E aí, como nos diz Santaela, uma imagem vale mais do que mil palavras. E aí Paulo Freire, pedagogicamente, nos chama a atenção para que nós possamos vivenciar a arte no cotidiano da sua simplicidade. A imagem que está registrada através de um desenho não deve, de forma alguma, ser desprezada, menosprezada ou simplesmente rasgada, como a professora fez com o Flávio. Além de ser uma prática antiética, desrespeitosa, claro, que está interditando o que Paulo Freire denomina de curiosidade e de criatividade. Portanto, eu gostaria de considerar e de mostrar tudo isso que eu estou a defender até então, o seguinte. A arte, falamos de Paulo Freire, falamos da criatividade e agora nós adentramos na especificidade da arte. E aí eu gostaria de trazer dois, um é um filme e o outro é um documentário muito rico e pertinente para nós compreendermos a importância da imagem. O primeiro documentário que eu faço referência é Imagens do Inconsciente, onde a Nise de Silveira, ela traz... E aí vejam que nós estamos saindo do campo de domínio da educação, da didática, do ensino, da aprendizagem e já estamos acionando no outro campo de domínio, que é a psicanálise. Claro que eu não vou adentrar aqui no universo complexo da psicanálise, mas Paulo Freire nos dá a chave de leitura para nós compreendermos o quanto que a arte, o processo criativo, o processo de expressar o que pensamos, o que sentimos, o que percebemos através da imagem visual. E aí eu trago para ilustrar para vocês um filme e um documentário. O documentário Imagens do Inconsciente, nós temos uma categoria muito preciosa, que inclusive nas palavras de La Roça é a experiência ou as experiências, que são as situações que nos atravessam, que nos marcam, que nos resistam. Então as experiências, elas têm a sua devida importância, significância. E aí a Nise de Silveira, ela traz em seus depoimentos o quanto que a arte é curadora, o quanto que a arte é libertadora. E para nós compreendermos todo este processo de libertação, de cura, de protagonismo social, artístico e cultural, nós podemos visualizar através do texto imagético, o texto, o áudio, o audiovisual, que é o coração da loucura. Esse filme, o coração da loucura, mostra com muita pertinência o quanto que a arte, ela é curativa. E aí nós temos a terapia, a arte-terapia. O processo de inserção que a Nise de Silveira possibilitou em um grande hospital psiquiátrico, foi justamente proporcionar as pessoas que lá estavam guardadas, digamos assim, protegidas, sendo cuidadas, foi justamente através da potência da liberdade para que as pessoas, através das tintas e dos pincéis, pudessem pôr nos papéis as imagens reais, confusas do seu inconsciente. E aí nenhum fragmento preciso deste filme, o coração da loucura, a Nise de Silveira, ela promove uma galeria, uma curadoria, onde traz, inclusive, um crítico da arte, um crítico da arte, para mostrar as obras dos seus pacientes. Uma prática que a Nise fez, assim, quando chegou ao hospital, foi tentar fazer com que os enfermeiros cuidassem das pessoas que lá estavam acometidas por suas doenças, não como clientes, mas como pacientes. Que pudessem, as pessoas cuidadoras, que pudessem enxergar nas pessoas, em suas limitações psíquicas, a potencialidade humana, que muitas vezes tende a ser negada, tende a ser anulada, ocultada e tudo mais. E aí nós vamos ter a presença salvífica de Nise de Silveira, neste hospital, onde ela promove a inclusão social. Nas práticas da saúde psíquica, a partir da protagonista, Nise de Silveira, eu estou ilustrando o quanto que o legado de Paulo Freire, o quanto que a prática criativa e curiosa, promove a libertação das pessoas, promove a cura, promove as narrativas, através de várias linguagens, sejam elas poéticas, sejam elas escritas, sejam elas as imagens visuais. Como nós temos aí as imagens do inconsciente, onde muitos pacientes conseguiram expressar seus sentimentos, seus pensamentos, seus posicionamentos, como viam e como percebiam o seu cotidiano. Então, as experiências que atravessam os sujeitos, elas podem ser postas em desenhos. E o desenho dentro do campo da psicologia também, ele fala muito, muito mesmo. É tanto que a prática do desenho é uma forma de comunicação. Às vezes a criança consegue ilustrar, através do desenho, os processos de opressão que tem sofrido, os processos de violência que tem sofrido, de violação dos seus direitos. Então, nós devemos, dentro do campo da arte, dar a devida importância. Que a arte é uma prática curadora. Que a arte é uma prática que promove a libertação das pessoas. E diante de tudo isso, eu gostaria de mencionar aqui, nas palavras de Paulo Freire, o seguinte. Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e instrumentos. Por isso, imagens do inconsciente e o coração da loucura, para que nós possamos compreender, através de uma realidade palpável, as palavras de Paulo Freire, está posta desta maneira. Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e instrumentos. O que transforma uma sociedade. Então, a arte, ela transforma a sociedade. A arte liberta o cárcere, liberta as pessoas dos seus cárceres emocionais, por exemplo. A arte transforma a loucura em uma grande obra de arte, digna de ser apreciada por grandes críticos da arte. E ter o seu devido reconhecimento. Portanto, minha gente, eu gostaria de recomendar a vocês, que vocês pudessem assistir esses... Um é um documentário, o outro é um filme. O coração da loucura e também, justamente, as imagens de um inconsciente, para nós compreendermos que Paulo Freire, diante dos desdobramentos do seu grande legado, ele atravessa todos os campos de domínio. E nós estamos aqui hoje dialogando, justamente, sobre o grande legado que Paulo Freire deixa para a gente. Portanto, eu registro aqui o meu contentamento e a minha gratidão, tá certo? E para não concluir, gente, eu gostaria de trazer aqui para vocês um fragmento diferente de tudo isso que foi dito aqui. Um minuto só, tá certo? É o seguinte. Para me encaminhar para os finalmentes, eu trago aqui para vocês uma criação. Estou aqui pesquisando meus arquivos, que são muitos, e eu gostaria de pegar aqui um precisão, tá certo? Um instante só, gente. Não vou me demorar, tá? Bom, vamos lá. Atenção, tá? Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. O que é a imagem? Que sensações acionamos? O que enxergamos com o texto imagético? Como podemos explorar as imagens pedagogicamente? Paulo Freire usava de imagens e fotografias para ensinar. Sabendo disso, como nós podemos trabalhar com a imagem de forma tão significativa? Seria a imagem, o pergaminho para o processo de uma prática pedagógica crítica, contextualizada, reflexiva, problematizadora da realidade? O que fazemos dos usos das imagens em nosso cotidiano educativo? Então, a arte é criatividade, a imagem comunica, a sua construção é social e política. No campo da educação, a liberdade nos instiga. Paulo Freire é educador, andarilho da utopia, não faz então sonhar com a igualdade um dia e assim ensinar a favor da autonomia. A esperança nos acalanta para a justiça então buscar combater a desigualdade que tende a eliminar a vida com dignidade para o sujeito encontrar. A luta é nossa bandeira, vamos então mantê-la erguida, combatendo a opressão. Que safe então nossa vida, vamos juntos na ação, no cotidiano da lida. O diálogo é importante, vamos então dialogar, buscar a unidade e o sujeito emancipar em pró da coletividade. Vamos juntos andarilhar. As palavras geradoras nos mantêm em movimento, a favor da educação, que cumpre com estranhamento, visando a transformação do sujeito em engajamento. A alegria na busca é preciso então se ter, alimentar a esperança para o sujeito enaltecer, promover desde criança a pedagogia do viver. A nossa sociedade precisa assim despertar das garras do opressor que tende a nos castigar e todo educador tem a missão de libertar. Celebrar os seus feitos é a nossa grande missão, por isso aqui se partilha o compromisso então. A unidade na diversidade representa tudo isto e assim faz da educação um conquisto e preciso a favor da libertação. E aí eu agradeço, agora eu agradeço pela escuta ativa neste momento tão lindo e festivo, de mais um dia de lida, do centenário, o centenário é criativo e faz o belo da vida. Gratidão, minha gente, obrigada pela escuta ativa e pela paciência, que nós possamos conseguir, possamos continuar neste processo criativo, lúdico, dinâmico e sobretudo criativo e transformativo da nossa realidade. Gratidão. O embalo da flipo, o fogo da vida, exalta a merecida expressão cultural. Gratidão. 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 Obrigado.